Olá, amores! Eu sou o Cauim. Eu sou o Yanin. E depois que você ouviu, não dá mais pra desouvir. Olá, meus amores! Oi, tudo bem? Como é que estão vocês? Tudo bem, queridos e queridas? Olha, você que conhece o conteúdo da Coexiste, que conhece o nosso podcast Não Dá Pra Desouvir, eu queria já, de início, convidar vocês para dar as estrelinhas lá no Spotify e ajudar que esse conteúdo chegue para mais pessoas. E se você está ouvindo esse conteúdo pela primeira vez e quer conhecer melhor a Coexiste, vai até o nosso site, coexiste.com.br, conheça todas as atividades, os cursos, as atividades gratuitas e tudo que a Coexiste pode te oferecer em termos de autoconhecimento. E por falar em autoconhecimento, né? Hoje, a gente vai falar sobre um assunto muito importante que envolve o conhecimento do nosso real querer. É isso. Porque nesse mundo, o conceito de ter é bastante explorado e muito buscado, na certeza de que é tendo que posso alcançar o que acredito que quero, né? Porém, a ordem desses fatores está totalmente invertida, em função da ocorrência da única falta que se pode ter, que é a falta de autoconhecimento. Sim. Porque é simples. Quem não se conhece, não pode saber o que quer. E não sabendo o que quer, não pode buscar com exatidão para poder realmente encontrar o que quer. As buscas do mundo não têm a precisão necessária para que o encontro se realize, porque as buscas são motivadas a partir de uma falsa visão sobre si mesmo, que acarreta em um falso desejo, que impulsiona um falso caminho para uma meta que busca inutilmente satisfazer uma falsa necessidade. E é buscando deixar mais perto a possibilidade de discernimento do real querer que hoje vamos falar sobre Eu só vejo que tenho o que reconheço que realmente quero. Olha só, presta bem atenção nesse título, tá bom? Eu só vejo que tenho o que reconheço que realmente quero. Então, para ter contato com o que realmente eu tenho, Eu preciso saber o que realmente eu quero, porque eu não posso ver o que eu não decidi ver. Eu só vejo aquilo que eu decidi ver. E para decidir ver, eu preciso saber o que eu quero ver. Não sabendo o que realmente eu quero, eu não posso decidir pelo reconhecimento de que eu já tenho tudo o que eu quero. Então, vamos buscar, antes de mais nada, um alinhamento entre procurar e achar. E achar o que realmente eu quero, para poder ver o que realmente eu tenho. Mas como alinhar esse caminho, então? Por onde começar? Por onde começar para encontrar pistas que ainda não tenho sobre o que quero, porque ainda não sei o que sou realmente? Quando você busca alcançar algo, é muito comum buscar referências de quem já encontrou o que você procura ou já conquistou o que você quer conquistar. Esse alinhamento está diretamente ligado ao autoconhecimento. E é algo que se pode encontrar referências precisas, que de fato facilitam o nosso caminho. Se nós observarmos todos os seres de alta consciência que passaram por esse planeta, deixando seus legados em forma de demonstração pura, assim como obras extremamente significativas, poderemos perceber que todos eles se dedicaram plenamente ao propósito de dar, de servir e de amar incondicionalmente. Então, esses seres, devido à sua consciência sobre a verdade da existência, sempre investiram em ações de alto nível de otimização, levando em conta não as suas questões individuais, porque não se reconheciam como indivíduos, mas levando em conta as necessidades de todos que se propuseram a receber direta ou indiretamente a sua inestimável contribuição. Sabe, gente, a consciência da unidade da existência nos leva naturalmente ao dar, sabendo que o dar é a exata medida do receber e que receber não é ganhar. Receber é apenas aceitar. Olha que importante isso. Receber não é ganhar, mas receber é apenas aceitar. Porque é exatamente a dificuldade de aceitar que pode gerar a equivocada sensação de falta, que somente pode ser sentida por aqueles que não aceitam a sua própria condição de existir. Nossa, que virada, hein? É uma virada mesmo. É muita virada, gente. Gente, isso é muito importante. A sensação de falta que as pessoas têm é só uma dificuldade de aceitar. Sim. É uma equivocada a sensação de falta. E o que é aceitar? Aceitar é não impor resistências a tudo que nos chega para nos trazer precisamente tudo que precisamos em cada momento, para gerar reconhecimento do que realmente somos e decorrentemente do que realmente temos. Entende? Tudo que chega para nós não pode ser colocado resistências. Por quê? O que chega para nós é para nos mostrar, nos mostrar o que nós temos e o que somos. Ok? Enquanto não aceitamos o que somos, não conseguimos reconhecer a unidade da existência. E dessa maneira, dimensionamos de forma separada e individual a condição de dar e receber em proporções controladas a partir do equívoco de que receber é ganhar. Ganhar é um conceito que está na mesma ordem de crenças do perder. Claro. E perder está diretamente ligado ao se defender. E defender-se é evitar ou aceitar. E sem aceitar, não é possível receber. Pois receber é aceitar. Nossa, eis aqui o caminho para a reversão que nos traz o reconhecimento do que realmente queremos. Porque somente através da aceitação podemos ver que aceitar é receber a exata proporção do dar. E essa aceitação nos permite reconhecer o que nós demos. Gente, a partir do reconhecimento do que nós demos, nós passamos a reconhecer o que temos. Pois só podemos dar o que temos. Deu para entender? Sim. Nós só podemos dar aquilo que temos. Então, na medida em que reconhecemos o que damos, nós temos a certeza que se nós demos é porque tínhamos e temos. As leis de Deus são exatas em manter a exata proporção entre dar e receber, nos permitindo, a partir do que damos, reconhecer o que temos e, assim, nos permitindo descobrir o valor daquilo que temos. Pois é. E a decisão de dar está também na exata proporção em exercer verdadeiramente a disponibilidade. A gente fala muito de disponibilidade, né? Essa disponibilidade que, em estado de plena confiança de que a disponibilidade de dar nos traz a perfeita orientação, que nos permite reconhecer a perfeita utilidade da nossa disponibilidade. Então, olha, isso é uma confusão. As pessoas confundem muito, porque a disponibilidade, sabe para que serve? Para sermos disponíveis. Não é estou disponível para algo. Isso. Estou disponível, ponto. Sim. A disponibilidade serve para sermos disponíveis, mesmo não sabendo para que serve a nossa disponibilidade. A disponibilidade serve para sermos disponíveis e isso não está sob nosso controle. Pois é. A gente simplesmente, né? A gente se coloca em estado de disponibilidade. E no estado puro de disponibilidade, nos permitimos ser colocados em situações perfeitas para o máximo aproveitamento do que temos a dar em cada momento da nossa jornada no mundo. Na disponibilidade, nós recebemos a orientação necessária para tornar a nossa disponibilidade precisa, para dar o que é importante em cada momento e para aprender a aceitar receber, para reconhecermos o que nós realmente temos e para aprendermos o valor do que nós temos. Aceitar esse ciclo de disponibilidade para dar conforme a orientação de Deus é aceitar que nós queremos aprender a receber para podermos reconhecer o que temos. Sabe por quê? Esse é o ciclo da relembrança do que temos a partir do que somos. Esse é o ciclo que nos lembra do quanto queremos nos lembrar do que temos para nos lembrarmos de quem somos. Conforme a gente vai reconhecendo que nós damos o que temos, a gente vai lembrando de quem nós somos. Essa é a abundância que temos que aceitar ao buscarmos o reino de Deus e suas orientações que nos ensinam a reconhecer a perfeição do caminho que nos lembra da nossa eterna completude, tal qual recebemos de Deus. Sim, tal qual recebemos de Deus e é natural que seja assim, porque a nossa completude é natural em nós. Nós temos tudo porque nós recebemos tudo de Deus. Deus compartilhou tudo o que Ele é, então não pode nos faltar nada. Então, quanto mais nós damos, mais nós recebemos. E quanto mais nós recebemos, mais a gente vai entrando em contato com o que realmente nós temos. E nós temos tudo. Esse é o ciclo. Então, você quer saber quem você é, para saber o que você realmente quer, assuma uma postura de servir, assuma uma postura de oferecer, de dar, e você receberá tudo que você já tem, que te faz lembrar de quem você é. Ok? E porque você dando, você vai descobrir que você tinha para dar. Isso, você já tinha. Isso. E aí você vai receber aquilo e você vai ver que esse ciclo de dar e receber faz parte da sua existência. Porque a separação não existe, nós somos uma coisa só. Ok? Ok, meus amores. Então, vamos assumir essa postura de apenas aceitar tudo que chega. Dar é receber e receber é aceitar. Tenha uma excelente semana de aceitação e relembrança de quem nós somos. E por falar em relembrança de quem nós somos, quero convidar todos vocês para participarem do workshop A Verdade Presencial, que sempre tem datas de workshop, né? Olhe no nosso site coexist.com.br. Mas, nesse fim de semana dos dias 24 e 25 de setembro, teremos mais uma edição do workshop A Verdade Presencial na nova sede da Coexiste. E vai ser uma delícia essa imersão, vou passar o fim de semana inteiro com você, lembrando da nossa verdadeira natureza, da nossa origem. É isso. Ok, amores? Então, fiquem com Deus. Boa semana. Fiquem com Deus. E até o próximo episódio. Um beijo no coração. E até o próximo episódio.